Sétimo Distrito Policial Parque Alvorada, Zona Norte da capital E atenção, dentro deste veículo, dois policiais, olha aí Estão saindo, papelada na mão, Ivan e Adonias aqui do Sétimo DP Ivan, esse papel na mão aí, que papel isso é o mandato? Só quem pode falar é o delegado do distrito Nós estamos chegando agora para entregar para ele Delegado Jorginho? Positivo Então tá aí, os dois vão entregar agora É o mandato de prisão, e eu já sei, em desfavor de quem? De Viviane da Silva Mota Residente aqui mesmo na Zona Norte da capital do estado do Piauí Na rua Ceará Mas por que Viviane está sendo procurada pela polícia? Pelo um caso de namoro dela com o marido da vítima Que são muito amigas, mas ela vive na ponte aérea Fortaleza, Recife, Salvador, Goiânia e Brasília Frequentando altas rodas, trabalhando com a prostituição Ela é casada? Que eu saiba, não Daí então, ela quis tomar o namorado da amiga de infância E a outra amiga contou para a amiga Ela, há uns 25 dias atrás Puxou uma faca Mais ou menos como essa Mas muito bem amolada E deferiu em torno De seis a cinco facadas na vítima Esposa do rapaz que ela queria tomar Que ela assediou para namorar Daí então, a moça passou 16 dias na UTI E esta moça está impossibilitada de ir até de se locomover Que um anda para casa pegou perto da coluna A moça está em tratamento E nós pegamos todos os indícios por tentativa de homicídio E cadê a Viviane? A Viviane está foragida Que o menino está acabando de me relatar Mas nós vamos atrás dela Em São Paulo Já fomos aqui na casa do pai dela Aí a gente vai lá O pai trata mal Saia da minha porta Saiu nada Para quem está mandando é o juiz Não é tu não Fomos muito mal recebidos E denunciados pelo advogado dela Porque a polícia decretou a prisão E o advogado acha Que não é para a polícia ir atrás não Só porque ela frequenta as altas rodas De prostituição e da sociedade Eu tenho culpa de nada, Tony Branco Eu boto ela na cadeia Não quis matar A procura de Viviane da Silva Mota Na leite E estão na tela ou na TV Antena? Dez 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 Obrigado.